Beleza galera estamos carregadinho aqui ponto com terminando a carrada né E estou esperando aqui algum... Dá de verar um pouco o outro lado aí para o carro passar aí Verá? É Pois é galera estamos terminando aqui beleza já é Aqui é a saída e aqui é o cargueirão aqui dentro da zona nona É galera e aqui é a saída Ali não passou aquela mercedinha beleza já terminando aí para a gente sair aí pegar a pista aí para Aracaju ok galera? Valeu então beleza? Todas as coisas Deus está no comando Ele que pode todas as coisas Terminei agora já estou graças a Deus já estou liberado Fé em Deus galera aí qualificada São completamente... Porque fizemos muita Espanha né? São completamente 14 horas e 31 minutos no horário de Brasília Carregadinho.com galera Deus está no comando Ele que tem saúde e forças e vontade no meu trabalho em nome do seu Resumo Deus que abençoe e nos protege Pelas estradas do Brasil e do mundo né? Vamos aí gravar uma ouvir para vocês aqui dessa terraplanagem aqui que vai ser pista né? Está no escarvacação aqui Estava a ação da pista aí para fazer o asfalto E aí estamos carregadão aí já via Aracaju galera Se Deus é por nós quem será contra nós? A palavra do Senhor diz lá no Salmo 37 versículo 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e tudo ele fará Amém? Então vamos nessa fé confiando em Deus Ele é o caminho à verdade e à vida Glória a Deus 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 E a poeira aí, galera. Tô vendo que aqui entra a poeira. Uma passada em Kitu.